Rádio Web Educadora, a sua rádio, a nossa rádio. No ar, o meu, o seu, o nosso programa, na Berlinda. Ela soube transformar algo pejorativo em sua marca registrada. Apresentadora, repórter e cantora, comanda há oito anos o programa Girando pela Cidade, no canal 20 da NET. Dona de um poder de comunicação cativante, ela já entrevistou diversas celebridades e ficou conhecida no país inteiro através de um clipe musical. Hoje converso com a Adriana Biak, mais conhecida como repórter Vesga. De onde surgiu essa tua vocação de ser uma pessoa da mídia? Bom dia, Adriana. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Um prazer estar no teu programa, viu? Muito sucesso pra ti. Obrigado. Bom, onde surgiu... Gente, bom dia pra todo mundo aí também. Onde surgiu é desde pequena. Eu já nasci louca, surtada, né? Eu pegava, assim, os microfones na minha casa, já... Tudo que era escova de cabelo, pote de condicionador, shampoo, tudo virava microfone pra mim. E eu usava meus amigos pra entrevistar. Eu lia muito jornal, eu gostei muito de ler, sempre li muito. Embora eu tenha o meu problema estético do olho a partir dos 17 anos. Então, eu não tive isso na infância, meus olhos eram normais. Isso aí foi por causa de um acidente que eu sofri, né? Então, essa é a minha vontade de trabalhar com televisão, comunicação, acho que desde que eu nasci. Porque eu sempre imitava muito o Silvio Santos, imitava as apresentadoras. E eu copiava muito, queria ser cantora também. Não cantava um ovo, não canta até hoje, né? Mas, como eu ganhei o presente do Carlos Collor as duas músicas, que atualmente eu fiquei, como tu disse, fiquei mais famosa com a música do que com o apresentador, que nesse país é um ramo muito difícil. As TVs são poucas, elas se ultram muito. E a música despontou. Eu tive muita sorte do Carlos Collor, o compositor carioca do Rio de Janeiro, que me deu essas músicas maravilhosas que estão estouradas. No YouTube, eu já tive agraciado em vários programas de TV que eu ganhei convite, eu participei do Balanço Geral, eu fui na Eliana, Legendários e outros. E no teu, que é o privilégio, seja o sucesso pra ti. E isso aí vem desde pequeno, então. Porque eu acho que a pessoa que tem o dom e gosta de fazer, ela nasce. E ela vai... É a única profissão, eu não saberia fazer outra coisa se não fosse apresentar, cantar e falar. Porque eu amo falar, né? E num veículo concorrido, como é a TV, como é que tu conseguiu adentrar nesse meio? Eu acho, acreditando em mim, assim. Porque de beleza, eu não tenho muito o que tirar, assim, né? Porque o pessoal, ah, pra ir pra TV, ou vai Miss. Tu pode ver, sempre vai uma Miss, uma indicada, uma modelo nacional, internacional. Sempre alguém muito bonito, eles pegam loira, padrão de olhos azuis. O que que eu fiz? Eu fiquei loira, porque eu sei que loira dá sorte. Ó, já deu sorte. Já deu sorte. Porque quando eu estive na Hebe Camaro, que ela também me entrevistou, e ela disse, por que que tu ficou loira? Porque loira dá sorte. A Hebe era loira, tinha sorte. E eu pintei minha sorte de loira. A beleza, não. Mas, no meio onde que eu entrei, é complicado. É, mas a pessoa tem que acreditar. E eu sempre dizia, assim, pra mim, muitos sabem que eu dizia isso. Vários fotógrafos, jornalistas, um dia eu vou ficar bem famosa. Tem que acreditar. Tem que ter, você acreditar dentro, que um dia tudo pra ti vai dar certo. É fé e determinação. Fé e determinação, isso. E como tu lidas com esse teu problema visual diante das câmeras? Eu até esqueço que eu tenho problema visual, sabe? Mas é que eu vejo que tem que ter, assim, um cuidado também. O ângulo, eu cuido muito, assim, o ângulo que a câmera vai ficar comigo, sabe? Que ela tem que ficar sempre mais pra esquerda, que o meu olho, ele é extrábico direito. Todo mundo sabe que o extrábico é considerado vesguice, né? Então, a câmera trabalhada do lado esquerdo, o meu olho, ele busca um pouco o lado esquerdo, ele fica menos vesgo, tá? Se eu busco muito, eu olho pra direita, ele dá mais a puxadinha pro lado. Mas eu lido super bem, pra mim não tem problema. O problema são as pessoas. Sim. E em relação a isso, tu sente algum tipo de preconceito dentro da TV? Tem. Totalmente preconceito, totalmente. Eles dizem lindinha, lindinha nada. Eles têm o maior preconceito, como eles têm com todo mundo. O ser humano, hoje em dia, tem preconceito com todo mundo. Se tu é negro, se tu é gordo, se tu é feio, tu não pode ser feio, tu não pode ser negro, tu não pode ser aleijado, tu não pode ser nada, gente. Eu vesgo até, eles chegam a deixar no meu YouTube, se tu for ver alguns vídeos, denegrindo a minha imagem. Eles tentam acabar assim, ó, que eu desista, né? Eles querem me enfrentar. O que eu faço? Eu ignoro. Eu ignoro, sigo a minha vida. Preconceito tem. Tem pra tudo, não só pra mim, como pra todo mundo. Sim. A coisa mais legal que a gente vê é que tu é uma pessoa que tem a consciência das tuas limitações. Sim. E leva isso de uma forma leve durante a vida. Conduz até como exemplo pra muita gente. Tu tem noção desse teu papel na mídia? Olha, agora eu tenho. Tenho. Desde que eu, assim, ó, eu tenho oito anos de televisão. E aqui no Sul é muito difícil fazer televisão, né? Tu sabe ser patrocinador, tu te manter, é complicado. E eu vi que nesses muitos anos, assim, muitos eu cativei. Mas onde mais eu cativei foi quando eu parti pra música, que eu abrangi o Brasil. Consegui, graças a Deus, abrangi o Brasil inteiro. Eu recebo e-mails até hoje de pessoas até com deficiência. A minha deficiência não é nada, gente. É puramente estética. Eu enxergo bem. Eu, graças a Deus, eu tenho uma visão perfeita. Que muitos não sabem o que pensa. Que eu sou cega, que eu tenho olho de vidro. Que me dizem isso. Eu enxergo bem, graças a Deus. É só estrabismo. Que é uma correção no nervo óptico. Que futuramente eu pretendo, sim, fazer. Mas agora não tá me atrapalhando em nada. E eu tô servindo de motivação pra muita gente que, no meu caso, não sairia de casa. Eu saio de casa. Eu vou à festa. Eu me visto bela. Eu me arrumo. Eu vou pro salão. Me produzo. Me acho bonita. Sou bem, assim, feliz comigo mesmo. E eu acho que isso aí motiva, sim. Muitas pessoas que têm um probleminha e já ficam... Depressão. Entram em depressão. Por isso, acho que não precisa entrar em depressão. Não tem depressão. Eu tenho se eu não tenho dinheiro. Se o dinheiro não entrar, eu vou ter depressão. É o que é mais complicado. É o que é mais complicado na vida é você estar doente e não ter dinheiro pra tratar. E a depressão é você ir pros hospitais do SUS e ver aquela fila. Isso, qualquer um, deixa em depressão. Esse meu problema não me afeta, não. Sim, é uma coisa que é usada para motivar até as pessoas. Motivar, sim. E que, na verdade, se tornou meio que um ícone de superação. Com certeza. Em relação a esse problema. Porque na televisão, todo mundo... É aquela coisa, a exploração da beleza. Todo mundo certinho. Todo mundo meio que padronizado. É padrão, é padrão. Loira, bem falante. Mas aí, eu penso assim, eu não quero ser uma produção em série. Uma produção em série é boca, bunda e peito. Então, eu quero ser uma pessoa natural. Tudo eu tenho natural. Não operei nada ainda. Mas, quando eu ficar rica, eu vou operar. Vou fazer umas coisinhas bacaninhas no corpo. Mas, a gente tem que ficar feliz conforme a gente está. A gente tem que levar a vida conforme a gente pode, por enquanto. Claro, quem pode fazer uma cirurgia, que faça, tudo bem. Mas, se você não pode, tente achar um lado bom da sua pessoa. Eu penso assim, meu lado bom. Eu sou feliz, eu gosto de levar alegria. E eu sou, que nem eu disse assim, eu acho que eu nasci para ser bobo da corte. Eu adoro deixar todo mundo feliz. Eu gosto de levar alegria. E se eu tirei o sorriso, eu já ganhei o dia, entendeu? Para mim, assim, o resto eu esqueço de mim. O resto eu dou conta. Não faz mal. Quem vai gostar de mim, vai gostar como eu sou. E não se eu sou bela ou eu sou feia. Então, tá. Vamos fazer um break? Daqui a pouco, a gente volta com o Naberlinda. Estamos de volta com o Naberlinda. Hoje com ela, Adriana Biak. Mais conhecida como Repórter Vesga. Que está aqui contando sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua deficiência. E, ao mesmo tempo, o seu quadro de superação. Que ela se tornou, na mídia, uma espécie de ícone de superação. Então, vamos falar um pouquinho sobre o seu programa na TV. Olha, Sérgio, o meu programa já está há oito anos no ar. Graças a Deus, Girando pela Cidade tem se mantido. Graças aos patrocinadores, que não é fácil. Você que vai ter o seu programa, você vai ter correio atrás. Porque ninguém fica te ligando pra querer anunciar, não. O Gaúcho é muito pão duro, viu? A gente tem que abrir a mão. Mas tudo dá certo. Tu tem que acreditar, tu tem que mostrar o teu trabalho, né? E o Girando, ele vem mostrando. E eu viajo muito com ele. Graças a Deus, eu consegui fazer muitas viagens pro Rio de Janeiro. Fiz a São Paulo fazendo matérias patrocinadas. Ainda mais patrocinadas por agências de turismo. Várias agências também patrocinaram mensagem, dando passagem, hospedagem. Isso tudo eles acreditaram. Dei a credibilidade pra eles, eles me deram a credibilidade. E a gente conseguiu fazer essa parceria. Então, assim, oito anos de programa. Hoje, no Rio Grande do Sul, independente, é uma coisa, assim, pra guerreiro. E eu quero, Sérgio, que tu seja guerreiro pra te ver como é bom. E a gente se sente bem, sabe? Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer. E tendo o apoio das pessoas, a gente leva a família. E isso é bom pra eles. Porque conforme eles estão junto com a gente, eles também estão crescendo. Porque quanto mais reconhecido o nosso trabalho, as empresas estão junto pra ele. Estão crescendo junto. Que o pessoal vai ter orgulho de chegar e dizer pro teu anunciante. Ah, eu vi o programa daquela moça que teve, que nem eu tive lá na Iliana. Ah, o programa que você tem comercial, daquela que teve lá na Iliana. Muitos orgulhosos já pegam e já me pagam e nem reclamam mais. Porque pra eles é um retorno. Indiretamente tá sendo um retorno. Sim. Eu te conheci pessoalmente quando tu gravavas o teu programa na PUC. Durante um evento com a presença do meu diretor global, Jaime Monjardim. E desde lá eu venho acompanhando a tua trajetória. Falando em personalidades, quais as personalidades que a repórter Vesga já entrevistou? Jesus, muitas, muitas, muitas. São muitas. Oito anos. Eu sempre procurei, cobrir eventos tops. Como festival de cinema, festa nacional da música. Eu sempre busquei, busquei assim, bastante eventos que tivessem muitos artistas. Como eu viajei, fiz muitos carnavais do Rio de Janeiro. Camarote da Brahma, Camarote da Vaz. Tudo que eu tive oportunidade. Então são milhares de artistas que passaram por mim já. Como Neymar, Hebe Camargo, Ana Maria Braga. Ai, são vários. Vanetinho de Paula. São Vanetinho de Paula, Alexandre Pires, Tiaguinho. É só tu me perguntando, mas já passou mais de mil artistas por mim. O Pânico na TV fez várias gravações comigo. Inclusive, eu agradeço muito o Pânico. Porque agora eu vou te falar, o Pânico eu conheci em 2007. Em Gramado. Fazendo uma... Também a primeira vez que eu fui fazer meu programa. Foi na cobertura do festival de cinema em Gramado. E eu tive muita sorte que fazia um mês... Um mês, exatamente. Porque meu programa tinha... Não, foi... Meu programa começou em julho, agosto. É, um mês. Um mês. E o Pânico me botou no Pânico. A nível nacional, como a irmã do Vesgo. A repórter Vesga. Foi ele que me batizou, não fui eu. Tem gente que acha... Muita gente... Vamos tirar do... Agora... Porque muita gente acha que eu uso repórter Vesga. Só porque eu sou Vesga. Eu nunca me intitulei de repórter Vesga. Eu ganhei esse nome. Fui batizada. Quem não quer, não duvide, vá no YouTube, né? Bota repórter Vesga girando pela cidade. Eles me batizaram e me levaram ao programa. Eu fiz 36 programas com o Pânico. Sim. E falando em celebridades... Qual a celebridade que a repórter Vesga mais sonha em entrevistar? Silvio Santos. Ah, eu imagino. Eu vou. Eu já até tenho como achar ele. Eu vou no Jaça. Isso são segredos. Já estou há horas tentando. E é difícil, porque para ele dar entrevista é muito complicado. Mas tem que pegar ali na saída do cabeleireiro. O Pânico já me ensinou como é que eu vou fazer. Um dia a gente combinou de se encontrar lá na saída do Jaça, que todas as terças de manhã ele está lá e sai perto do meio-dia. Um dia eu pego. Calma. Eu vou ter que correr, né? Porque o Silvio Santos está velho. Bom, isso aí não quer dizer nada, né? Hoje em dia, quem tem que morrer, morre cedo, morre velho. Para morrer não tem data. Então, eu acredito que eu vou conseguir entrevistar sim Silvio Santos e um dia eu vou no programa dele, gente. Aguado. Olha só, recentemente houve uma mudança em tua vida em que a repórter de celebridades virou uma celebridade através de um vídeo na internet onde tu iniciou uma incursão no mundo musical através do hit Ping Pong. Como é que isso se deu? Se deu, como tu disse, através da repórter de tanto, tanto, tanto fazer matéria com artistas e eu faço muitos anos a Festa Nacional da Música, que é pelo Fernando Vieira. E conheci o compositor Carlos Colla. Aí o Carlos Colla me achou meio louca, via que eu cantava e dançava, entrevistava os artistas, como tu viu, com o Netinho, com o Chan e eu subi no palco, cantei e dancei com o Chan. Não sou cantora, mas eu sou metida. Eu acho, né? Que eu canto. Aí o Carlos Colla, eu vou te fazer uma música. Aí ele me mandou essa Ping Pong e em 15 dias estava estourado. Eu já estava no SBT, na Eliana, depois em mais 15 dias eu fui para a Record, fiz Legendários, fiz Balanço Geral de São Paulo, fiz Balanço Geral daqui e eu acho que a música... Isso é uma vez que esse mundinho ingrato. Oito anos de televisão. Aqui no Sul é muito difícil o reconhecimento. O Gaúcho, ele é muito bairrista e ele não dá muita credibilidade para o seu conterrâneo. Ele se chama de bairrista, mas não é não, gente. Ele é um pouco... Por que eles não dão a credibilidade para a gente que é daqui e eles dão para os de cima, né? Pessoas que às vezes eles não conheçam. Então, eu fui despontar na música e em questão de 15 dias estava a nível nacional. Isso aí eu achei fora de sério. Eu estou com 300 mil acessos. Está chegando assim já. Hoje está se aproximando quase 300 mil. É bastante porque eu não estou pagando acesso e está indo naturalmente. As pessoas estão curtindo, estão gostando. E agora eu já estou com a segunda música. Então, por que eu não sou linda? Já dá... Canta um pedacinho para a gente da segunda música. A segunda música está muito boa. Na verdade, assim, canta um pedacinho para quem não conhece ainda. Canta um pedacinho da Ping Pong. Da Ping Pong. Assim, vamos fora. Eu vou cantar a música para a gente, senão eu vou ficar no Ping Pong. Ping é carinho, Pong é amizade, Ping é beijinho, Pong é felicidade, Ping é amor, Pong é paixão. Vem fazer um Ping Pong no meu coração. Aí o porquê que a nossa lida foi baseado, eles fizeram, foi o Carlos Cola, o Zé Henrique da Banda Yahoo, que é um compositor maravilhoso, e o João Craim, que é o compositor do... Compositor não. Ele é vocalista da banda do Domingão do Faustão. Só celebridade fazendo música. Só celebridade. Só celebridade. E o Porquê Não Sou Linda, eu pedi uma música, eles fizeram sobre a minha superação mesmo, dizendo porquê que eu não sou linda, porque eu posso. Se todo mundo pode, porquê que eu não posso. Aí eles usaram as tops lindas e botaram a música para mim. Aí começa assim, ó. Anitta pode, Popozuda pode, Ivete pode, Cláudia Leite pode. Por quê? Porque elas são lindas, lindas, lindas. Paula Fernandes pode, e a Eliana. Eu gosto dessa parte. E eu me olho de vesguelha, com brinco na orelha, sorrindo pro espelho, com meu batom vermelho. Porquê que eu não sou lili, 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 lindas. Aí vai. Vai. Tem que ter acompanhamento. Eu tô de manhã, né? De manhã querer cantar. Não dá, né? É bem complicado. É complicado. Mas é isso aí, gente. A música é bem animada. Ela prova que todo mundo, se elas podem, a gente pode. Tu pode. Todo mundo pode. Basta querer e acreditar. Olha só. E lutar, né? Não esquecer, porque as coisas não caem do céu. Não é só você ficar, eu vou conseguir. Não. Tem que ir atrás. Tem que acreditar. Tem que mostrar teu trabalho. Tu tem que ser chato. Nesse meio da comunicação, tem que ser a pessoa mais chata do mundo. Insistente. Insistente. Alguém uma hora vai dizer, pá, porra, tu é chata. Já me disseram isso. Pá, desligavam o telefone na minha cara. Quando eu não quero mais. Olha, são muita gente. O mundo tá aberto pra todo mundo. E um dia alguém olha pra você. Como olharam pra mim. Eu até, eu acho que tu não viu, mas eu gravei Faustão no ano passado, em outubro. Sim. Estive no Domingão do Faustão ao vivo com ele. Ah, ganhei um cachezão pra estar lá. Adorei. E também foi por causa da minha superação. Então, eu acho assim, gente, que isso é bacana mostrar pras pessoas. Eu não tenho vergonha. Eu quero que todo mundo vá fazer as coisas. Não fique em casa. Mesmo com o seu problema, vá. Mostre que você pode. Tudo que você sonha, você consegue. E é justamente a coisa que mais chama atenção em ti. Que, em vez de tu esperar que venha um bullying, tu pratica um autobulling contigo mesmo. Pratica, eu adoro. E tu mesmo se diverte. Olha, quem acha que entra no meu face me detonando, gente, vocês estão me divertindo. Porque, às vezes, eu chego estressada. O trabalho é estressante. Sabe que trabalho de apresentadora, comunicadora, que quer vender anúncio. Porque tem gente que eu pago pra estar na TV. Claro que eu pago. Pago porque todo mundo paga. Eu tenho um programa independente. Quem tem um programa no SBT? Ó, o Faustão paga também. Ele paga parte pra Globo e parte é da Globo Programa. São 50%. Todo mundo paga. Tem que pagar os passos. Existem anunciantes, gente. A TV não vive da graça de vocês em casa assistindo. Ela vive dos patrocinadores. Então, como o nosso programa independente, a gente paga também. Mas é pago com os patrocínios. Não é do meu bolso, que eu não teria dinheiro pra pagar um programa desse. Então, o pessoal tem que entender isso. Vamos fazer umas rapidinhas, então? Vamos. Um sonho. Ficar muito famosa e mostrar o meu trabalho e levar pra todo mundo ver. O dinheiro é consequência. Um lugar. Ai, eu quero viajar muito. Muito. Mundo inteiro. Amor. Eu amar... Amor se amar a si próprio. Quem é a repórter Vesca? É uma pessoa louca, surtada, que tem gente que não gosta, tem pessoas que amam. É uma pessoa que gosta de deixar todo mundo alegre, como eu disse, né? Eu me acho que eu nasci pra ser o bobo da corte. Eu gosto de levar alegria. Eu acho que eu tinha que trabalhar com humor, porque eu gosto de te ver feliz. Eu gosto de ver o próximo feliz. Eu não gosto de clima ruim, sabe? Pra mim, todo dia é festa. Quem é a Adriana? A Adriana é uma pessoa normal. Comum. Acorda, já tirando o sarro da cara, todo mundo, assim. Rir. E também tem depressão. Normal. Mas depressão é dinheiro, sabia? Eu já vi, minha depressão é só dinheiro. Porque eu tenho que ficar rica logo. Então, a Adriana vai ficar um dia bem rica. Com o trabalho. Qual a mensagem que tu deixaria, assim, pra quem tá ouvindo aqui? Ah, é muito fácil, gente. Acorde de manhã, vá trabalhar. Vá trabalhar. Pense positivo. Que a vida não é fácil, não é pra ninguém. Ninguém tem dinheiro. A gente tem que fazer o nosso dinheiro, tem que construir o nosso mundo. Crie o seu mundinho. Seja feliz, vá atrás, batalhe. E não conte pras amigas. As invejosas quebram. Vota o feitiço em cima. Então, vá trabalhar e acredite em você. Que tudo dá certo. Conversei aqui hoje com a Adriana Biak, mais conhecida como repórter Vesga. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. E o Na Berlinda vai ficando por aqui. Um beijo pro pessoal da Berlinda. Seja um sucesso pra ti. Quero te ver na TV ainda. Beijo pro pessoal aqui da produção aqui. Como é que é o nome? Cláudia. A Cláudia. Beijo pra todo mundo aqui da FEPLAN, que agora mudou o nome, né? Ela é o Ossip. Ossip, o teu professor. É o Marcelo Bier. O Marcelo Bier. Beijão e sucesso pra todos os colegas. Que vocês cresçam muito, mas acreditem. E o Na Berlinda vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até mais. Ficou bom? Que lindo, gente!